Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Troll E pessoal, estou de volta aqui com o Trine. Partiu aqui. Vamos ver se esse aqui é o final mesmo. Tomara que seja, né? Pela cara tá com... Eita, mano. Quer ver? Eu tenho que matar essa merda. Ih, eu acho que já é o final. Deixa eu baixar um pouco o som aqui no headset. Aí, pronto. Tem que matar? Tem que matar essa merda? Tem que matar? Tem que subir, né? Partiu! Deixa eu ler a música de suspense, ó. Uá, é o final mesmo. Tô duvido muito, tem aquela merda lá do esqueleto. Mata, caraca! Isso, bem na cabeça só dele. Eu ia falar merda, mas acho que ia levar uma parte da malícia. Fazer o que era? Ai, caraca! Pula! 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 Ó aqui, otário? Eu venho aqui. Se eu não me atrapalhar todo também, eu vou ser um pouco otário também, né? Ai! Ai! Isso! Não, não! Uhuhu! Ai, merda! Tô queimando! Ixi, mano! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Agora é a hora de... daquela corridinha, né? Vai, maluco! Ai! Mano, para de fazer isso! Esqueleto do mal! Não quero me ferrar! Pula! 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 Caraca! Eu tô muito bom nesse negócio! essa daqui vai dar ruí! Bio! Pula! Ai, ai! Acabei no canteiro aqui! Agora é de cada vez aqui! Ai! Ai! Maravilha! Ai! Sai! Mano, vocês vão morrer também. Eu quero sair daqui com vida. Pior que eu só tenho ela. Ah, meleca. Será que vai dar? Vai, pula, mulher. Não mostra que é aí, não. Isso, isso. Ah. Sai! Caraca. Será que eu consigo derrubar esse bagulho aqui? O fogaréu está subindo. O fogaréu, olha. O fogaréu está subindo. Ai. Nossa. Sou muito estrategista. Ah, voltai. Ai, pula. 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 Isso, pula. Pula bonito. Pula aí. Pula aqui. Caraca, caraca. Ah, deixa me... Deixa me impar. Igual que eu ia falar. Me deixa. Não. Merda. Ai. Ele está atrás de mim, mano. Caraca. Isso. Isso. Tem um check point ali. E agora? O que tem que fazer? Ah, tem que subir ali. Vai. Não, não. Está querendo me queimar? Vou matar uns aqui. Esqueletão. Sai, mano. Tem que subir ali. Tem que tomar cuidado. Acho que estou... Caraca. Fazer uma ponte aqui. Pula. Ai, desgrave. Pulei. O que vai acontecer agora? Vamos ver. O que vai acontecer agora? As the evil vanished, O velho rei, ou o que não permaneceu de sua alma humana, foi colocado livre. Os artigos lentamente restauraram o equilíbrio do mundo. A vida e as joys voltaram para o reino. No frio, um novo rei foi escolhido. O novo rei ofereceu recompensas aos nossos heróis. O rei não se tornou o capítulo dos reis. Instead, ele finalmente seguiu o seu pai's hopes e reconheceu sua outra paixão, que de comida e de ale. Ele se tornou o rei de alemão de alemão. O rei foi oferecido riqueza além do seu sonido, mas ela sentiu a longa para voltar para o reino. O rei criou o seu desejo e entregou o reino sobre o reino, onde a luz se tornou lentamente, restaurando-o para o seu próprio splendido. As for the wizard, ele finalmente compreendeu que o caminho para o sucesso não tinha nada a ver com o reino de fireball. Ele não sabia o que era, mas salvando o reino certamente ajudou. O rei criou o reino de fireball, antes da idade de fireball. Embora de tudo, eles todos viveram felizmente. e eu vou voltar. E eu vou voltar. Nossa, pessoal. Foi da hora isso aqui. Então pessoal, encerramos por aqui. Finalmente. Estou muito feliz de ter encerrado esse jogo aqui. Espero que vocês estejam... Espero que vocês estejam... Estejam, caraca, mano. Você não sabe o que falar. Espero que vocês gost... Caraca, fica difícil, sim. Espero que vocês tenham gostado do... Caraca, agora o que foi? Da série aqui. Foi cansativo de fazer. Foi meio enjoado, porque às vezes eu trazia o vídeo. Quando eu trazia, eu trazia direto, assim. Mas, pessoal. Vamos ficar assim, né? Fazer o quê? Então, eu gostei do jogo. Achei o jogo até que daorinha pra caramba. O próximo vai ser do Trine 2. E se der tudo certo, o Trine 3. O Trine 2 tá eu, o Dark e o Salvador. Eu, o Dark e o Salvador, ó. Eu, o Dark e o Kentaro. Vou deixar o link aí do canal deles aí na descrição. Se inscreva lá, que ainda não é inscrito. Eu olho lá os vídeos deles, que tem bastante vídeo daorinha. Mesmo o Kentaro. O Kentaro tem um vídeo ou outro ainda. Não tá com o canal ainda definido. E um outro canal que tá eu, o Kentaro. E o Salvador. Que é o Game Guild. Que tá a gente. Que a gente vai fazer um canal agora. Que já tá funcionando já o canal. Pra ver se dá certo esse canal aí. Em trio aqui. Entre a gente aqui. Então, pessoal. Espero que vocês estejam gost... Cara, vou começar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Próxima série, Trine 2. É... Dá um like favorito se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal ainda, que não é inscrito. Que o canal tá crescendo. Vamos ver se a gente consegue continuar a crescer no canal. Se a gente não conseguir... É... Faz parte da vida, né? Então, pessoal. É... Comenta aqui. Comenta. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Vai tá em redes sociais. Tudo aí embaixo. Na descrição. Então, era só isso mesmo. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.